Olá, bom dia! Polícia já sabe quem são os criminosos que aparecem em vídeo tentando assaltar turistas em dunas aqui no Ceará. Escola no interior do estado é alvo de vandalismo, agora no JC 24 Horas. A polícia já identificou e está à procura de dois acusados de tentar assaltar turistas nas dunas da Praia do Cumbuco, em Calcaia. Os turistas estavam fazendo um passeio de bugue pelas dunas quando foram surpreendidos por dois bandidos armados. Eles tentaram parar o veículo, mas o motorista não parou e conseguiu fugir a tempo. Olha só como tudo aconteceu. Entramos em contato com a Secretaria da Segurança Pública. Por meio de nota, fomos informados de que a Delegacia de Proteção ao Turista apura as circunstâncias dessa tentativa de roubo. A Polícia Civil reitera a importância do registro do BO, o boletim de ocorrência, para que novas informações possam ser repassadas sobre o fato. Imagens vão ajudar no trabalho policial. A SES-PDS ressalta que equipes do Batalhão de Policiamento Turístico, BPTU, da APM, reforçam as ações de policiamento lá na região. Quanta audácia, hein? Em Acarape, no interior do estado, uma escola foi vandalizada. Foi a Escola Francisco Rocha Ramos, no bairro São Benedito Acarape. Os profissionais foram surpreendidos com diversos materiais avariados. Impressoras, notebook, computadores, livros e outros objetos. O prefeito Edilberto solicitou que o caso fosse investigado de imediato. Entramos em contato com a Secretaria da Segurança Pública, mas até o momento não tivemos uma resposta. Para mais notícias, acesse o nosso portal gcmais.com.br. O nosso próximo encontro é já já, hein? No intervalo do Hoje em Dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.